Tira, 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 tira Aquele, ter a ilusão Que Deus ia vir A correnta, a revisão Do nosso destino Passando um dia a te esperar Eu sou sem pior Quando tudo tiver Que me mostre, se quer sair comigo O cara Passando ali Passando ali Desençoe 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 e volta agora Vou lá na rua 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 Passando aqui Vai pra lá na rua Eu sou e se vai Vamos Vou lá na rua Vai pra lá na rua Tem que apoiar Estão levando um列 Vá pra lá na rua Eu deixo Pelo amor, sei que você já não dói, eu sei, eu sei, eu não sou, sempre sonhou, mas vou conquistar seu amor como carinho Pelo amor, sei que você já não dói, eu sei, 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 eu Amém.